Nessa cidade todo mundo é Toshu Homem, menino, menina, mulher Toda essa gente irradia magia Presente na água doce, presente na água salgada e toda a cidade brilha Seja tenente ou filho de pescador O importante desembargador Se dá presente é tudo uma coisa só A força que mora na água não faz distinção de couro e toda a cidade é Toshu A força que mora na água não faz distinção de couro e toda a cidade é Toshu É Toshu É Toshu É Toshu É Toshu Eu vou navegar Eu vou navegar Nas ondas do mar Eu vou navegar Eu vou navegar Eu vou navegar Nas ondas do mar Eu vou te abencar É doce? Tô precisando do seu serviço. Diga aí, rainha, quer que eu posso te ajudar? Me pinte aqui pra te embalada. Opa, aí, ó! Eu vim de Ilha de Maré, minha senhora Pra fazer samba na lavagem do confim Saltei na rampa do mercado E segui na direção Tô preso armado na igreja da Conceição Aí de carroça andei com a arte Aí de carroça... Vixi só um pouquinho. Vem cá. Fernando Pessoa? Peraí, deixa eu dar licencinha aqui, viu? Seja bem-vinda, viu? Prazer foi meu. Vivetinha, você não quer trabalhar lá em casa assim, um, dois, três meses, não? É porque Maria vai parar e eu preciso de uma menina pra ficar lá. Você pode até dormir lá se você quiser. Tem café da manhã, tem tudo. Você tá me chamando de graxelha, Reginaldo? O que é isso, minha irmã? Fique tirando sua onda que todo mundo sabe que você gosta de comer, curva e viado. Tem alguém que fica colando grato se eu te coloco. Reginaldo! Reginaldo! Eu não sou da minha filha! Reginaldo! 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 Que sucesso, hein? Nem bem chegou, já tem três pretendentes. Três? Tô contando com a madrinha. Como é que pode caber tanto sol em esfera tão pequena? Bonito. Gostei. É, né? Mas não é meu, não. É de Gregório de Matos. Gostei, viu? Dessa vez você veio pra ficar ou é só pro carnaval? Hoje você já tinha me visto? Hoje, toda vez que você vem aqui eu fico ligado em você. Da onde? Daí das ladeiras. Você não lembra de mim, não? Eu não lembro de você, não. Massa. Você não lembra de mim, mas eu não te esqueci, não. Pois agora eu vim pra ficar. Juazeiro é bom, mas tá muito pequeno pra mim. Juazeiro? Pequeno por quê? Ah, pequeno. Todo mundo sabe da vida de todo mundo. Aí é vantagem, né? Que fica na intoca aqui. Mas minha madrinha falou que você é cantor, né? Eu sou sim. E um dia eu vou ser famoso que nem Tatal. Tocante um pouquinho aí pra eu ver. Só se você dançar. Você não é dançarina? Tá certo. Tô de partida, desarmado e no peito, coração. Não levo nada, deixo um sonho. Aventureiro de emoção. Esqueço tudo. Pra viver livremente nova paixão. Tá ligado a roda? Vá cantar fora e encontro o mundo. Como um livro aberto. O quê? Esperando a lição. Foi por amor. Foi por amor. Todo esse tempo que construí. Tudo que passou e me fez sentir. Momentos de felicidade. Ao longe a saudade apertou a dor. Uma navalha cega que o amor. Deixou em pedaços de bondade. Ao longe a saudade apertou a dor. Uma navalha cega que o amor. Deixou em pedaços de bondade. Da vida, sou pioneiro. Todo mundo! Meu amor. Faço do prazer o primeiro. Vai galera! Cedo tô. Te quero de corpo inteiro. Pra que o sonho conquiste o luar. Da vida, sou pioneiro. Meu amor. Faço do prazer o primeiro. Cedo tô. Eu te quero de corpo inteiro. Rosa! Pra que o sonho conquiste o luar. Vem, vem. Vem se balançar, meu. Vem, vem. Vem que o Araqueto tem, tem. O dom de eternizar. Toda fonte de luz quer pra gente se amar. Vem, vem. Vem se balançar, meu. Vem, vem. Vem que o Araqueto tem, tem. O dom de eternizar. Toda fonte de luz quer pra gente se amar. Vem, vem, vem. Vem se balançar, meu. Vem, vem. Vem que o Araqueto tem, tem. O dom de eternizar. Toda fonte de luz quer pra gente se amar. Se balançar, meu bem. O Araqueto. Eternizar. Luz. Amar. Se balançar, meu bem. Você vai sair em que bloco mesmo? Rapaz, eu vou sair no Araqueto. No Araqueto, é? Raça? É. Eu saio todo ano religioso. Agora tem uma coisa que todo mundo faz quando acaba tudo, independente de religião, raça, a opção sexual é ir pra Praça Castro Alves. Pra Castro Alves? Praça Castro Alves. Correndo o risco de quem não comparece a sofrer sérias penas dos orixás. Dos orixás, né? Eu, você, não desafiaria. Melhor não, né? Rapaz, melhor não. Então, vou lá.